E aí justiceiras e justiceiros, eu sou o Matheus, e eu tô aqui de volta com uma série de vídeos que vocês já assistiram primeiro e aprovaram, que é o que os outros youtubers escutam, ou seja, mostrar as músicas do nosso canal que outros youtubers param pra escutar. E já que esse vídeo é sobre indicações, se tu gostou dessa camiseta de Nanatsu no Taizai que eu tô usando, eu tenho um site pra te indicar, é o Busca Animes, aqui embaixo, uma loja onde tu vai poder comprar essa e várias outras camisetas. E se tu é fã da Dekira Justice, tu ganha 10% de desconto em todas as compras que tu faz lá, basta tu escrever TKJ no cupom de compras no final da compra. Mas agora vamos falar do nosso convidado, é um canal de variedades apresentado por dois caras que gostam bastante de anime. Hoje tem aqui com a gente o Alexandre do canal Jumentossauro Vlog, e ele vai contar pra vocês quais são as músicas que ele gosta de ouvir aqui no canal da Dekira Justice, E é claro, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal se tu não é inscrito, se inscrever no canal do Alexandre se tu não conhece. E, sem mais delongas, vamos lá Alexandre, conta pra gente quais são as tuas músicas favoritas. Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves e hoje eu tô aqui pra fazer a minha playlist das minhas músicas favoritas da Dekira Justice. Eu gosto muito desse tipo de trabalho que pega uma música e adapta ela e traduz e traz pra nossa língua de anime e tal, né? E Dekira Justice é um ícone com esse tipo de coisa, e sempre gostei muito deles e fico feliz de fazer aqui a minha playlist. Vamos lá. Bom, eu peguei as minhas favoritas, dei umas cortadas ali, foi difícil fazer isso, mas dei uma organizada e consegui fazer um top 5 que eu vou falar aqui pra vocês agora. Meu quinto lugar é a abertura de Boku da Kegai Naimachi. Foi um anime que fez sucesso aí esse ano e, embora eu não tenha gostado tanto, a música da abertura é muito legal, assim como Food Generation, se eu não me engano. E o Matheus fez uma adaptação muito legal da letra, eu adorei a tradução, a forma como ele botou as palavras, ficou, sabe, tem até rima que geralmente em japonês não tem, é raríssimo o conceito de rima nas músicas japonesas, e você consegue isso na adaptação, ficou muito legal. Então eu realmente gostei muito da adaptação, parabéns pro Matheus, os links das músicas vão estar aqui na descrição pra vocês acompanharem. Pra não ter mais que me arrepender Meu quarto lugar ficou pra Ichirin no Hana. Se eu não me engano é a terceira abertura de Bleach, e eu não sou muito fã de Bleach, mas eu adoro essa música, essa música é fantástica, eu sempre ouvi ela. E quando eu vi que eles fizeram uma versão, eu fui dar uma conferida e eu adorei também. Foi uma adaptação excelente, é uma coisa que eu gosto muito quando consegue fazer, é manter a fonética. Mesmo sendo uma língua completamente diferente, palavras completamente diferentes, consegue dar aquela terminação com uma fonética parecida, Fica muito legal, dá aquele arrepio, e eles conseguindo fazer, muito bacana, sério, muito show. Meu terceiro lugar foi pra Let Me Hear. Vocês não percebem que nós temos sorte de ser humanos, de ser o maior predador que há na Terra? Eu amo Fear and Loathing, Las Vegas, que é o grupo original dessa música. São tipos de músicas que não me agradariam geralmente, são bem barulhentas e tal, mas por algum motivo eles conseguem fazer gostar. E eu acho que é uma música muito específica, muito difícil de trabalhar em cima dela e tal. Então me surpreendi quando eu vi que eles fizeram e ficou muito bom, porque tem bastante mesclagem eletrônica, tem escrimo de fundo, então uma coisa que é difícil de fazer. E eles fizeram muito bem, ficou muito bom, parabéns a vocês. E eu acho legal porque eu não conhecia a letra dessa música. Muitas vezes a gente gosta muito da música, vê tocando assim e pá, mas a gente não repara muito na letra. E essas adaptações, esse tipo de trabalho traduzindo as músicas, também consegue trazer esse brilho. E essa música conseguiu ter um brilho muito grande nesse aspecto, porque a letra é muito boa, a adaptação foi muito bem encaixadinha, ficou muito boa e a letra é muito bonita, a letra é muito bacana. Então eu acho que isso dá aquele fio a mais nesse tipo de adaptação com músicas traduzidas e tal, muito bacana. Em segundo lugar, fica Sign, do Naruto. Eu amo flow, eu sempre amei flow, então por eu amar a banda, por eu amar as músicas, eu acabo ficando muito cético na hora de fazer uma crítica, de qualquer alteração e tal. E mesmo assim, essa música, essa adaptação conseguiu me conquistar. Não só essa como o chorus também, de que o disco daqueles vezes também fez, ficou excelente, mas eu fiquei com essa no segundo lugar. Porque caramba, ficou fantástico, a adaptação da letra foi muito legal. A letra em si é muito bonita também, eles conseguiram botar isso, encaixar dentro do ritmo e de uma forma que fica impactante, fica bonito. Nossa, ficou muito legal, sério, essa música dá aquele fio lá no fundo, muito bacana. Acho que vocês conseguiram trazer a essência que a flow queria passar na música, manteve-se na adaptação. Muito foda. E em primeiríssimo lugar, olha que eu já tava pensando em botar Sign em primeiro, antes de parar pra analisar bem, eu fico com Netsu Jono Spectrum. Eu sinceramente não imaginava que eu fosse botar essa música em primeiro, né? Aqui eu tô julgando pela adaptação deles, não pela música em si. Mas caramba, ficou perfeito. Sério, eu não achei que eu fosse ouvir outra música deles que eu fosse gostar mais do que Sign. Mas caramba, ficou perfeito. O timing da música encaixou perfeitamente, porque nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a adaptação fica tão exata, que o número de sílabas fica tão cravadinho. Mas ficou perfeito. E como eu posso dizer, a forma de você deixar as palavras, né? Porque nem sempre na hora de você adaptar, dá pra ficar a frase da maneira mais legal possível, né? Por causa do ritmo da música, por alguma coisa do tipo. E essa ficou perfeita. Sério, não tem muito o que dizer. Ficou rimando em quase todas as frases. Ficou muito bem encaixadinho. A letra ficou muito bonita. Ficou perfeito. Sério, sem palavras. Não sei muito o que dizer. Ficou perfeito. Amei, de verdade. Parabéns pra vocês. Bom, é isso, galera. Essa foi a minha playlist. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece alguma, tá tudo na descrição do vídeo. Dá uma conferida. O trabalho deles foi sensacional. E é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem não, né? Eu não tô no meu canal, Alexandre. Você não pode falar essas porra. É muito costume já. Até quando você for visitar o meu canal. Ou eu aparecer aqui de novo. Abraço pra vocês. Falou. Tchau. Tchau.